Salve, salve, galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e hoje pra falar uma notícia não muito agradável. O GeForce Now reduz o tempo de sessão pra 10 minutos, que antes era 30 minutos aqui no Brasil. Agora passa pra 10 minutos, né? O plano grátis do GeForce Now da Abia. Além da qualidade de vídeo, agora sem 720p e não mais 1080, né? Também vou falar de algumas novidades que chegaram aí do GeForce Now, né? Novidades interessantes. Mas essa bomba aí, a Abia silenciosamente baixou aí, então, o tempo de sessão de 30 minutos pra 10 minutos, né? O pessoal já reclamava que lá nos Estados Unidos o tempo de sessão do plano grátis é uma hora. Comparado com o daqui, que era 30 minutos, o pessoal já reclamava. E agora, então, passa a ser 10 minutos, que, tipo, não dá pra jogar, né? Me diz aí um jogo que você consiga jogar em 10 minutos, né? Evoluir no jogo em 10 minutos. É impossível, né? Então, o plano grátis, ele não serve mais pra jogar. É só pra realmente testar. Mas jogar mesmo, você não vai conseguir jogar, né? Já tava meio impossível, né? Conectar nas sessões de jogo. Agora fica praticamente inviável mesmo. Porque, né? Se antes tinha fila, muita fila, agora com 10 minutos de sessão vai ter muito mais. Já deixa o like nesse vídeo pra fortalecer. E se inscreve no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming aqui. Eu não sei quando foi que a Ábia mudou essa condição aí da sessão pra 10 minutos. Porque não houve comunicação, né? Eu não recebi nenhum e-mail da Ábia. E também, no blog deles, não tem nenhuma comunicação informando. Mas se você vier aqui no site, né? O site deles mesmo, da Ábia aqui. Você vem aqui, né? Clica em Jogue Agora. Ele já mostra os planos aí de um mês, de seis meses. E agora mudou aqui até o nome, né? Agora é Ábia Go Free. Então, você não paga nada. É grátis. E tem algumas... Tem mais coisas, né? Catálogo de jogos limitado. O que não dá pra saber, né? Qual seria essa limitação? Quais jogos estão dentro dessa limitação, né? Entrando aqui, né? Então, no Play.GeForce Now. Não aparece essa limitação imediatamente na tela, né? Eu não sei, então, qual jogo, né? Como descobrir qual jogo tá limitado aí ao plano grátis ou não. Qualidade, então, HD agora. Agora 720p, né? Então, antes era 1080p, 60fps. E agora passa a ser, então, 720p. Qualidade reduzida para o plano grátis. E o mais importante, então, é a sessão de jogo de 10 minutos. Que agora você só vai poder jogar por 10 minutos. E outra informação que tá aqui também. Acesso standard aos servidores. A gente anunciou aqui anteriormente também, né? Há uns dois meses atrás. Que a Ábia também já tinha feito uma redução aí no tempo de sessão nos planos pagos, né? Para 4 horas, que antes era 6. E também um aumento do valor, né? Que agora passou a R$57,00 no plano de um mês. Eu resgatei aqui um print da internet, né? Que tem aqui o plano anterior, né? Então, tem os valores aqui. Mas o plano grátis tinha somente essa informação. Então, acesso standard e sessões de 30 minutos. Então, deixa aí o seu comentário. O que você acha dessa novidade, né? Não é uma novidade boa. Isso é um fato. Mas comenta aí o que você acha. O que você achou dessa mudança. No blog do GeForce Now, então, como novidade, de fato, agora, né? Eles anunciaram, então, a chegada do console portátil. Que a gente falou ontem aqui no canal. Vou deixar o link nos comentários e na descrição. Se você quiser dar uma olhada. O console portátil, então, da Logitech. Que vai chegar aí em outubro para o mercado americano, né? Para o pessoal dos Estados Unidos. Por um preço não muito agradável, né? Mas vai chegar aí em um console de cloud game. Eles destacaram também a chegada de um jogo chamado Portal, né? O jogo Portal. Muita gente já conhece, né? Mas agora com RTX vai chegar gratuitamente. Para quem já tem o jogo Portal. Vai chegar gratuitamente para essas pessoas que tiverem. Ou se você comprar depois do jogo. Vai chegar para você em formato de DLC. E você vai poder jogar gratuitamente no GeForce Now. É o mesmo jogo Portal, né? Só que agora com RTX, né? Ray Tracing, habilitado aí. Da NVIDIA RTX On. E aí você pode testar e conhecer o jogo com RTX. Habilitado. Eu nunca joguei Portal. Mas eu vejo o pessoal falando muito bem desse jogo. Inclusive no Game Pass, né? Para quem tem Game Pass Ultimate ou Live Gold. O Portal 2 está grátis. Eu acho que nesse momento você consegue resgatar esse jogo pelo Live Gold, né? Pelos Games with Gold. Aqui eles informam então que é uma releitura Ray Tracing do jogo clássico da Valve. Construído usando uma ferramenta de modificação revolucionária. Chamada NVIDIA RTX Remix. Então eles refizeram todo o jogo em Ray Tracing com essa ferramenta. E no nosso blog. Eu vou deixar o link na descrição e nos comentários. Eu atualizei ali no dia 1 de setembro. A gente já publicou todos os jogos que chegariam ao GeForce Now nesse mês. E eu fui atualizando conforme as novidades foram chegando. No dia 8 do 9. No dia 1 do 9. As listas de jogos que chegaram nas quintas-feiras do GeForce Now. Dia 8 do 9. E essa semana no dia 22 do 9. Então a partir de hoje vai estar disponível aí no GeForce Now. Blind Fate, Solstice, Stone Skipper, Potion Permit e Total War, Warhammer 1, 2 e 3. Tá disponível aí. Eu marquei como novidade. Por quê? Porque eu tô atualizando isso aqui conforme eles vão anunciando novos jogos. E aí jogos que eles não tinham anunciado na lista completa. Eu coloco como novidade aqui no blog. Então o link vai ficar na descrição e nos comentários. Clicar nos links aqui pra ser direcionado pra página do jogo. No site da Steam ou da Epic Games. E se você for comprar algum jogo na Epic Games. Não se esqueça de me apoiar na loja. O meu código é Johnny. J-O-N-Y. Vai dar aquela força braba aqui pro canal. E aí restou até o final do mês. Então mais esses jogos aqui. Que eu vou deixar na lista e você pode dar uma conferida. Então é isso. Eu acho que a maior bomba do dia é essa redução aí pra 10 minutos de sessão no plano gratuito. Que vai muito contra o que o GeForce Now, a NVIDIA, tá fazendo com o seu produto no mundo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Valeu, tamo junto e até a próxima.